Falando em esporte, o Brasil também já está em clima, sabe do que? De Olimpíadas 2024. Dá só uma olhada. Os Jogos de Paris começam em 26 de julho de 2024. Daqui a exatamente um ano. Mas para o Comitê Brasileiro, eles já começaram. Desde 2019, antes de Tóquio, nós já estávamos trabalhando essas possibilidades de uma base para o nosso time Brasil. Já está acertado, já houve experiências. Agora no mês de agosto, mais no final de agosto, a nossa equipe do esporte está indo acompanhar a equipe de surf no Taiti para fazer um evento teste. Enfim, para nós, o Comitê Olímpico, os Jogos Olímpicos já é. Além do pessoal dos bastidores, é claro que muitas estrelas principais da festa que vai rolar ano que vem lá em Paris, também estiveram presentes no evento. Atletas de várias modalidades, muitos medalhistas e vários outros que ainda estão em busca do primeiro pódio olímpico. Ouro no salto e prata no individual geral em Tóquio, Rebeca Andrade ainda tem o Mundial e o Pan neste ano para chegar leve em Paris. Mas o foco principal mesmo é chegar na competição feliz, saudável, para fazer o melhor, para sair de lá com a certeza de que eu fiz tudo o que eu podia, sabe? É assim como foi em Tóquio. Eu lembro que quando eu pisei na vila, eu olhei para o céu e falei, Deus, eu quero sair daqui mais feliz e mais grata do que eu já estou. E foi o que aconteceu. Então é essa a sensação que eu quero ter também, depois de Paris. E acho que em qualquer competição que eu vá na minha vida, é essa a sensação que eu quero ter, de saber que eu fiz tudo o que eu podia e que eu não mudaria nada. Aos 36 anos, o judoca Rafael Silva sonha com a 4ª Olimpíada e a 3ª medalha. O grande objetivo é se classificar, ficar entre os 8 ali na chave para poder ter um posicionamento melhor. E a perspectiva, assim, é de lutar bem. Fui bem esse ano, então eu sei que eu tenho chance de chegar lá e buscar para o resultado, assim. Depois do histórico bronze, em 2021, nas duplas com Laura Pigosi, a tenista Luiz Estefani vive grande fase e sonha com Paris 2024. Eu estou focada totalmente nas duplas esse ano e tanto nas duplas quanto nas duplas mistas. Esse ano conseguiu um ótimo resultado com o Rafa lá na Austrália, então foi incrível. Uma boa dupla mista que a gente tem mantido também para continuar treinando juntos e buscando resultados. Campeão sul-americano, o Rugby Sevens feminino já tem vaga em Paris e quer seguir conquistando espaço em nível mundial. Terceira Olimpíada, então a gente pretende estar aí numa posição cada vez melhor. Atingir dessa vez um top 8 e assim ir angariando posições melhores para o rugby brasileiro. Número 40 no ranking mundial do tênis de mesa, Bruna Takahashi quer a vaga para a terceira edição olímpica. E se possível, ao lado da irmã Julia. No campeonato pan-americano, quem chega na final já está direto para as Olimpíadas individualmente. Na verdade, a equipe, certo? E aí, dentro da equipe, você já está classificado individual. E aí tem eu e a Julia, que seria uma maravilha se nós duas fossem. E tem eu e os Jogos Pan-americanos, que aí é o campeão do individual, que já está direto também. Música Música